Vamos a uma compra aqui, muito rápido, eu liguei o Camtasia aqui, vamos ver se a gente consegue pegar esta movimentação de um padrão harmônico, aplicar, e fechar, vamos ver se o mercado lhe dá oportunidade. Beleza, então tivemos aqui um Scalp, está baseado no volume, foi bem rápido, utilizei o Smart Trading, vamos ver aqui o resultado desta operação, vou colocar só o período personalizado de hoje, hoje, então tivemos um resultado de 2.200 dólares, ok, acho que quase 1% da conta, o que equivale a 2.200 dólares, vezes o dólar hoje, 5.10, vezes 5.10, 11.220 reais, tá, uma operação aqui muito rápida, eu acabei abrindo o Camtasia, a hora que eu vi a oportunidade, a formação de uma estrutura harmônica, onde bateu em 161, ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C e em 161, perfeito? Esse movimento 161, nós temos aí um belo de um padrão, tivemos aí um Crab, que tem a extensão em 121, e o que motivou foi o aumento do volume, o volume ele aumentou, deixa eu aumentar aqui um, ele aumentou drasticamente nesta região, quando nós temos esse aumento do volume, nós temos uma possível movimento de correção, não de giro de mercado, até porque ainda não foi o maior volume do dia, ainda está pré-abertura do mercado, não teve abertura do mercado americano, mas surgiu essa oportunidade, uma oportunidade aqui, que nós temos a convergência de uma PZR, de um padrão harmônico, foi de um Crab, e o volume aí sinalizando uma possível correção. Fizemos um Scalp, coloquei então aqui uma operação de compra, através do Smart Trade, com um alvo curtinho, no fundo, arriscando aí, ele está com risco de 1% da conta, percentual da conta, 1%, ok? Então foi mais ou menos proporcional aí o nosso ganho. Fizemos um Scalp.